O Parque Nacional da Serra do Divisor Com uma área de mais de 800 mil hectares, é o quinto maior parque nacional do país. Esta região faz parte da floresta amazônica e representa uma das maiores biodiversidades do planeta. Considerando também a riqueza social, você vai ter ali vários grupos sociais. Você tem ribeirinhos, você tem indígenas, tem estativistas. Então, essa riqueza biológica é até complementada com a riqueza dos humanos que existem lá. Então, você vai ter que ter cuidado com a diversidade biológica e também você tem que se preocupar com a sobrevivência das pessoas. Elas usam recursos. O Parque Nacional da Serra do Divisor A SOS Amazônia desenvolve desde 2003 trabalho de pesquisa e monitoramento de espécies animais e vegetais que sofrem grande pressão humana na região do Alto Juruá, onde localiza-se o parque. Este trabalho tem o objetivo de medir o nível de proteção que o Parque Nacional da Serra do Divisor oferece para estas espécies, além de contribuir com a conservação da natureza. Veremos os resultados do trabalho de monitoramento, recuperação e proteção das tartarugas, tracajás e iaçás, também conhecidos como quelônios aquáticos. Os quelônios aquáticos da Bacia Amazônica servem de alimento aos habitantes da região há centenas de anos. E seus ovos também são bastante consumidos. O uso destas espécies como fonte de alimento através da captura de animais com redes, anzóis e mergulho, entre outras técnicas locais, resultaram numa drástica redução dos tracajás e iaçás na região do Alto Juruá. Para a tartaruga, os resultados deste consumo foram mais graves, tornando-a um animal ainda mais difícil de encontrar que as outras espécies. As coisas estão se acabando, se a pessoa não fazer isso, não preservar, daqui a mais de tempo não tem. Antigamente tinha muita fartura e hoje não temos mais. Se a gente não preservar, não vamos ter, vai acabar. Mas nós estamos trabalhando para ver se aumenta. Então tudo isso faz com que o trabalho de recuperação, o trabalho de cuidar dessas espécies que ainda existem para evitá-las, a extinção, torna-se importante. Então é aí que entra o projeto Quelões do Alto Juruá. Na região do Alto Juruá, no Parque Nacional da Serra do Divisor e na Reserva Extrativista do Alto Juruá, uma equipe formada por ribeirinhos, técnicos da SOS Amazônia e pesquisadores da Universidade Federal do Pará fazem o monitoramento e a proteção de áreas de desova dos quelônios. Os ribeirinhos adquiriram conhecimento sobre as espécies de quelônios. Aprenderam ainda sobre as etapas do monitoramento, como registrar os dados e os cuidados que eles devem ter com os ninhos e com os filhotes durante o trabalho. Dos moradores locais capacitados, alguns integraram a equipe do projeto com a responsabilidade de realizar o monitoramento de quelônios. Ao longo dos anos, estes monitores foram continuamente assessorados pela equipe da SOS Amazônia na realização dos trabalhos. A importância maior disso tudo é que o projeto foi executado pelas pessoas que estavam na área. Então, todo esse trabalho de sensibilizar as pessoas, de se preocupar com a recuperação das populações e de melhorar a qualidade de vida foi o alcance final do projeto. Era isso que a gente buscava e é isso que a gente tentou desde o começo. É um trabalho corretivo as ações que os nossos pais fizeram, as ações predatórias. E o mais interessante que eu vejo nesse trabalho é que os nossos filhos, as crianças, veem que os seus pais estavam fazendo um trabalho totalmente errado. E com esse trabalho, esse trabalho educativo, as crianças veem que tem que ser diferente. Nós temos que cuidar da natureza, temos que zelar, porque senão futuramente, em um futuro não muito longe, não vai ter mais nada disso. As praias escolhidas para a realização do trabalho são identificadas com uma faixa de sinalização. Quando está perto da época da desova, nos meses de junho e julho, os monitores visitam diariamente as praias para ver se aconteceu alguma desova. Os ninhos encontrados são protegidos com uma tela de arame. Quando todos os filhotes nascem, são retirados dos ninhos, levados para as casas dos monitores e colocados em bacias com água, onde ficarão por mais de um mês. A água da bacia é trocada diariamente. Que é a etapa em que o filhote, ele fica mais resistente. Então, ele perde o cheiro característico, que é um cheiro que o predador identifica muito rápido, se o bicho vai para a água. Então, com esse tempo que ele ficava na casa do monitor, ele adquiria, ele perdia esse cheiro e adquiria uma certa resistência. A carapaça ficava mais resistente. Tudo isso para evitar que o bicho, que o filhotinho fosse predado assim que chegasse na água. A escolha do local onde os filhotes serão soltos é feita pelos monitores junto à comunidade. E no dia da soltura, a comunidade é convidada a participar desta atividade. A mudança maior que eu vejo mesmo é a mudança no predador, que somos nós, o homem. Então, essa mudança de hábito, de costume. Então, é difícil, às vezes, acontecer. Mas, se você fizer com a base, né, envolvendo toda a família, o sucesso vai ser bem maior. Durante os quatro anos de projeto, foram monitoradas mais de 40 praias por cerca de 30 monitores, com mais de 8 mil filhotes de quelônios soltos na natureza até o ano de 2007. Embora nós tenhamos resultados positivos e muito interessantes vindo desse projeto, nós também não podemos achar que o que foi feito é suficiente. Porque os dados do projeto demonstram que ter quatro ou três ninhos por praia monitorada realmente é uma quantidade muito pequena se comparada com as outras praias da região. Em relação à tartaruga, ao longo desses quatro anos, só encontramos um ninho de tartaruga. O que realmente demonstra que nós precisamos tomar cuidado para preservar essa espécie naquela região do Alto Juruá. A gente entende que o exemplo que esses moradores têm dado é muito significativo, é decisivo para a manutenção das espécies na região, mas é preciso que todos que habitam o Vale do Juruá, que trafegam pelo Rio Juruá, passem a observar essa prática e adotar essa conduta de proteção das desovas na época do verão. Precisamos realmente de ter mais pessoas sensibilizadas, de mais monitores atuando, e eu confiro esses resultados positivos, a dedicação desses voluntários, desses monitores que realmente são moradores locais e que entendem que trabalhar dessa forma, cuidando dessas espécies, eles estão contribuindo para a preservação da espécie na natureza e contribuindo para a conservação da região. Aumentou-me, hein? Música 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 Música